Galera, antes de começar o vídeo, passa aí no canal do Pedrinho, né galera, tá aí na descrição. E você que quer ser divulgado, deixa aí nos comentários, divulga meu canal que seu canal vai tá aparecendo aí no final do vídeo e vai tá ficando aí na descrição, beleza? Então, fica aí com o vídeo que tá muito top. Bom dia, turma! Hoje nós vamos fazer uma atividade diferente hoje na sala. Hoje eu quero que vocês me re... Ei, você aí, que hoje você tá saindo. Então, se você é tão inteligente, me fala quem descobriu o Brasil. Brasil, bora ver se você acerta. Se você acertar, aluno, você vai ganhar 10 na prova que eu vou te dar. Errou! Errou! Não sabe quem descobriu o Brasil, né, meu filho? Tá na cara de quem descobriu o Brasil, né? Quem descobriu o Brasil foi o Caleb Alves BR. Tem que aprender mais sobre história, né? Vai aprender e vai tirar 10 na prova se você estudar mais. Então, bora aqui pra outra. Já estamos aqui no teto da escola e bora apresentar pra esse cara aqui, né? Quem... É o mais esperto da sala. Bora ver se ele sabe responder, né? Vai, cara. Responde quem é o mais esperto da sala. Você tem que estudar 10 na matemática. Não sabe! Não sabe quem é o mais esperto da sala. Vai estudar, meu filho. Voltei aqui, né? E bora ver se ele sabe me responder. Quem é mais mito do que o mito? Bora ver se esse cara aqui é inteligente ou ele é burro igual os outros, né? Já vai deixando seu like aí, né, galera? Vai, cara. Me responda aí. Aí, acertou! Mito dos mitos! Esse daí é mito! Nossa, o cara acertou aí, mano! Acertou! Acertou de lento! Vai, eu voltei aqui nesses caras. Bora ver se ele sabe me responder quanto é. 2 mais 2. Vai, cara. O cara, você me responde. Errou, errou! 2 mais 2 não é 4, mano. Errou! Tem que voltar pra escola. 2 mais 2 é 20 e 10. Não sabe, nossa! Nossa!